Olá, Paulo Miyagi falando para a Rádio ITVNK e Rede Social, nossos parceiros do mundo inteiro hoje com o nosso Daruma-san, que sempre nos protege. Meus amigos, a mídia antiga ou tradicional ainda não entendeu ou não entende a forma pela qual as informações chegam ao grande público. Quais as consequências disso? É que eles, segundo a Bruxinha, perdem cada vez mais leitores, espectadores, ouvintes. A cada dia eles estão se condenando à autofalência. Meus amigos, há pouco tempo atrás, vocês se lembram, um jornal nacional moldava a opinião pública. Da telinha saiam as verdades verdadeiras, segundo eles, e o povo só dizia amém. Mas hoje tudo mudou, os tempos mudaram, segundo o Bonsan aqui. Chegou a internet, acabou-se o monopólio da informação, cada pessoa é uma fonte de informação e elas interagem-se instantaneamente, né? A velha mídia ainda não entendeu isto, né? Vive no século passado, ia continuar assim. Eles vão só falar para as paredes, é isso. Mas nesse final mandamos um grande abraço aos nossos amigos Paulo Tamashiro, que é engenheiro, Luiz Antônio Martins, de Londrina, Paraná, e Michel Chang, que está em Vancouver, no Canadá. Ei, gente boa! Dê uns likes, compartilhamentos, para que a gente atinja pelo menos 200 mil inscritos. E atentem para a Rádio Nikkei, web agora 24 horas com vocês, né? E nesse final mandamos aí aquele recado da MCI para um apartamento ao lado do metrô Jabaquara por apenas 184 mil. Ligue para lá, 953281461. 953281461. Hoje estaremos lá no Cotia, comemorando também os 80 anos de aniversário do clube. Depois tudo isso na Rádio TV Nikkei. Combinado? Então, bom fim de semana. Fiquem com a nossa Mamekaneka, que lhes diz bom dia e até a próxima.